Música Tá do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio molado E ainda estou no quarto, ganhando seu recado Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Também tão lindo, tenho o que contar o relato Enrique, divulgações Dentro do carro, um bebê fechado E o seu papo quando fechou De lado, de quatro Vai almoçar sem a cor do meu amassou De lado, de quatro É tudo esse ano e quer te entrar naquele grado Beijos e abraços, carícias e amassos Também tão lindo, tenho o que contar o relato Mais dois pra lado, de todo o carro Com o bebê fechado, lindo, soltando o pecho De lado, de quatro Vai almoçar sem a fúria do meu amassou De lado, de quatro É que o mexe não vai te entrar naquele grado É que o mexe não vai te entrar naquele grado Vem cá do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio molado E ainda estou no quarto, ganhando seu recado Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Também tão lindo, tenho o que contar o relato Mais dois pra lado Dentro do carro Com o bebê fechado e eu soltando o pecho De lado, de quatro Vai almoçar sem a cor do meu amassou De lado, de quatro É que o mexe não vai te entrar naquele grado Beijos e abraços, carícias e amassos Também tão lindo, tenho o que contar o relato Mais dois pra lado Dentro do carro Com o bebê fechado e eu soltando o pecho De lado, de quatro Vai almoçar sem a fúria do meu amassou Analvo, gelado, ó Gente soina pra ser dono Que ele entrado e eu soltando Vendo o lago Música 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 Música